Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, onde quer que você esteja, seja muito bem-vindo. Tudo bem? Como é que vocês estão por aí? Bom, a gente como combinado tem um prêmio hoje novamente, hein? É, e o pessoal até pergunta, como que faz para participar desses prêmios aí, Caio? É muito fácil, muito, muito fácil, é só você entrar no nosso grupo, né, pessoal? Entra no nosso grupo do Instagram, no nosso grupo do WhatsApp e você vai estar por dentro de todos os prêmios que nós realizamos semanalmente. Isso é uma forma de retribuir o quanto vocês mudaram a nossa vida, o quanto vocês fizeram com que nós crescêssemos cada vez mais. Isso é uma pequenininha forma de retribuir o quanto as coisas boas estão acontecendo na nossa vida. E aí a gente retribui dessa forma, fazendo algumas premiações totalmente de graça para vocês poderem participar também, tá bom? E então, vamos lá. Primeiramente, vou explicar aqui para vocês como participa, tá? Então preste muito bem atenção, tá? Ó, aqui tá a tela do computador e eu tô aqui no Instagram. Você vai vir nesse link aqui em cima aqui, ó. Você vai clicar nele. Você pode vir no Facebook também, no YouTube, no TikTok, no Kawaii. Esse link tá em todas as nossas redes. Abriu esse link e tá aqui os nossos grupos, ó. É só clicar, entrar aqui e lá você vai receber as informações de como você participa dos nossos prêmios gratuitos e também do nosso prêmio semanal, que é 350 mil reais, que vai ocorrer na sexta-feira. 350 mil reais. Essa semana, né? Semanas anteriores foi 300 mil, ó. Na outra foi 300 mil também, ó. Teve Frontier também, ó. Toda semana tem um prêmio bem grande, um prêmio bem bacana. Então participe, tá bom? Bom, qual que seria o prêmio de hoje? Hoje temos dois, hein? Temos dois. Um é esse vídeo aqui, ó, que teve 2.557 comentários, certo? E o outro é esse daqui, ó. Que é esse daqui, tá bom? Então a gente vai pegar primeiramente esse link aqui, tá? Vamos jogar aqui pra fazer a coletagem aqui dos comentários. Eu já tinha carregado quase 550 comentários por número de vencedores 5. Aqui obtenha usuários únicos, por quê? A regra que foi estipulada aqui, justamente nesse prêmio, é o seguinte, ó. Comente, eu vou ganhar. Publique no Stories. Permitido um comentário por pessoa, tá bom? Então a gente vai verificar se a pessoa aqui publicou nos Stories dela também. Vamos dar próximo aqui pra fazer a verificação dos comentários. Vamos dar continuar e tá puxando lá. 98% já, por quê? Porque eu já tinha verificado já, já tinha puxado quase 560 comentários. Só faltou mais um pouquinho que entrou agora há pouco, ó. E já terminou, já carregou. Tá já preparando aqui e já vamos ter o ganhador ou a ganhadora. Iniciando sorteio, premiação aqui pra vocês. Um prêmio totalmente de graça pra vocês participarem. Vamos ver quem que é o ganhador, a ganhadora dessa noite? Opa! Cleberson5021. Será que ele postou nos Stories? Vamos conferir lá, né? Vamos lá junto. Se ele não cumpriu a regra, tem outras pessoas aqui, ó. Que podem ser que vão ganhar também, tá bom? Então, primeiramente, vamos aqui no Cleberson, tá? Cleberson. Não postou nos Stories, ó. Tá vendo? Não postou nos Stories. Então, tá desclassificado. Beleza? Maravilha. Vamos ver a Dani V. Golarte. Vamos ver aqui, ó. Dani Golarte. Também a conta é privada. Tá desclassificada. Vamos aqui. Eu vou ganhar. Olha só, gente. Tá vendo? As pessoas participam e elas não cumprem, ó. Tá privado, pessoal. Infelizmente, o perfil privado não pode participar, ó. Carlos Brissanini. Tá? Também, ó. Infelizmente, ó. Cinco pessoas e nenhum ganhador. Vamos ver. Bruno César. Bruno César. Opa! Ah, Bruno César. Quatro horas. É isso aí. O ganhador aí, ó. Beleza, pessoal? Então, já vou jogar lá no grupo já. Não vou demorar muito. Já vou jogar lá. Você vira? Cinco pessoas. Tudo com o perfil privado. Eu já vou colocar aqui, ó. Ganhador dos 150, né? E depois já vou entrar em contato com ele aqui. Que foi esse daqui, ó. Vamos pegar esse daqui, ó. Ganhador dos 150. Certo? Que é essa publicação. Agora a gente vai pra outra publicação, ó. A outra publicação, a regra é o seguinte, ó. Comente algo positivo, publique no stories e marque cheirinho de neném e permitido quantos comentários você quiser. Tá bom? Esse daqui é valendo 100. O 150 foi o Bruno, tá? Agora vamos o outro aqui valendo 100, tá bom? Vamos pegar então aqui o link do vídeo. Peguei o link do vídeo aqui. Vamos lá carregar os comentários. Vou tirar um print aqui também, ó. Vou colocar aqui, ó. Pro pessoal ver lá no grupo, tá? Eu vou colocar aqui pra ver no grupo. E vamos lá já fazer o outro sorteio agora. Vamos lá. Aqui, sorteio no Instagram. Eu já tinha carregado também dois mil e poucos comentários, certo? Opa, saiu aqui. Ó, vamos pegar aqui de novo. Peguei o link aqui. Ó, tá vendo? Colei. Opa, tá carregando agora. Tá carregando. Olha lá. Tá vendo? 2.609 os comentários. Eu já tinha, olha lá, já tinha carregado, ó. 2.537, tá vendo? Aqui eu não vou pôr Obtenha Usuários Únicos, porque aqui eu permiti que comentasse à vontade, tá? E aqui no outro eu tinha carregado 572, tá vendo? Agora ele vai terminar. Do 2.537, ele vai terminar de carregar o restante que falta. Então vamos lá. Vamos terminar de carregar. Quem viu? Ah, vai ser coisa pouca, ó. 97%. Já tá, já tá tudo, já tá tudo quase carregado aqui, ó. Olha lá. Vamos lá, vamos lá. Ah, que bacana, hein? Mais um ganhador nessa noite, que bacana. Vamos lá. Olha lá, ó. Opa, iniciando o sorteio. Vamos ver quem que é o ganhador, a ganhadora. Tem que cumprir as regras, né? As regras estão no grupo ali, né, pessoal? Vamos ver. Comentou algo positivo, né? Alexandro de Jesus Lima. Comentou algo positivo, tá vendo aqui, ó? Neném lindo e cheiroso, certo? Vamos ver se ele compartilhou nos stories. Marcou! Compartilhou! Certinho! Maravilha, Alexandro. Maravilha, maravilha. Ganhador aqui, ó. É o Alexandro. Ganhou cenzão, hein, Alexandro? Parabéns, Alexandro. Já vou te mandar aqui, já. Opa! Olha quem ganhou mais aqui, mais vezes. Olha só. As nossas meninas de sempre, que sempre participam. A Tayane e a Carla. Elas já ganharam várias vezes, já. Elas já ganharam várias vezes. Elas sempre participam, pessoal. Só que dessa vez, elas ficaram em terceiro e quarto lugar. E o ganhador foi o Alexandro. Já vou mandar lá no grupo também, já pra conferir também, ó. Ó, já vou colocar lá. Entendeu? Quem tá no grupo, já viu o resultado, ó. Ganhador. Aí eu vou pôr aqui, cem. Ó, já pego o link aqui do perfil dele e já jogo no grupo também, tá bom? E aí agora eu já entro em contato com ele. Já entro em contato com ele pra falar, né? Sobre o seu prêmio. Pessoal, vocês viram que fácil, prático e rápido de participar? Pá, e a oportunidade pode estar com você, né? Essa semana tem mais prêmios aí e os prêmios estão melhorando cada vez mais. Certo? Então aproveite. Aproveite aí e participe dos nossos grupos que, quem sabe, você não pode ser o próximo a próxima ganhadora. E lembrando, ó, lembrando que sexta-feira tem um prêmio de 350 mil reais por apenas 89 centavos. É isso mesmo, 350 mil reais por apenas 89 centavos. Não fique de fora dessa. Aposte, acredite na sua sorte. Quem sabe você não pode mudar de vida nessa sexta-feira ganhando 350 mil reais. 350 mil. Meu Deus do céu. 350 mil. Que beleza, né? Que beleza. É muito bom. 350 mil por bolso por apenas 89 centavos. Que Deus abençoe. Quem quiser participar, mesmo processo, participa do grupo. Eu ensinei no começo desse vídeo, é entrar no grupo a participar. Esse vídeo vai ficar aqui na nossa bio. Então você pode usar esse vídeo pra aprender a entrar no grupo e a participar. Tá bom? Gente, fica com Deus. Uma boa quarta-feira pra vocês. Que Deus abençoe a quarta-feira de vocês. Um bom descanso. Um descanso abençoado a todos vocês. Obrigado a todos que participam, que estão junto com a gente. A gente só tem que agradecer. A nossa vida só tá melhorando e mudando cada vez mais. Crescendo muito. Então a gente só tem que agradecer. É Deus, primeiramente, né? Que Ele que é o que manda nisso tudo. Que é o que comanda nisso tudo. E também agradecer a todos vocês. Certo? Agradecer a todos vocês que participam, que estão junto com a gente. Não tem preço. Não tem preço. A gente só tem que agradecer. A cada um de vocês. Beijo, gente. Fica com Deus. Bom descanso a todos. Deus abençoe. Obrigado.